Sim, acho que é muito obrigado por nos receber na hora latina aqui e a curto prazo, de maneira que o ministro sabe. Foi de momento que o parqueiro meter a ordem introduzir tem um desgusto enorme do comércio, do trajador e do povo na maneira como essa a ordem introduzir e também a tarifa que a ordem cobra. O desgusto mais grande está entre o comerciante e o trajador com a laboratória da Caia, Betico Cruz e Vincendário. A maioria dos trajadores expressam no mês e dizem que não paga 75 flores para a luna, com alta suma de 900 flores para a área para parqueir o carro para chegar ao trabalho. Tampouco não está de acordo com o preço reduzido de 60 flores para a luna, com alta suma de 720 flores para a área. O trajador e comerciante está com o lugar que tem para parqueir disponível para não ter roupa leu e também ter roupa on safe. O parqueiro meter está afetando o comércio e o ambiente vai atrás com mais de 50% desde que o parqueiro meter entrou na figura. O comerciante sofre para a área com a renovação de Caia, Betico Cruz, um projeito que no final não beneficia a Caia Grande, e o trem não dá nenhum resultado e o governo tem uma decisão para começar a cobrar para o parqueiro. Uma acção de firma, uma acção de firma a começar como forma de protesta contra o parqueiro meter aqui e contra a cobrança na trajador. Considerando que um total de mais de mil firmas a guarda coletar de trajador com a laboratória e comerciante na praia, o ministro Otmar Odeber para reconsiderar a decisão para cobrar a trajador de 60 flores para a luna e reconsiderar a decisão de para que meter aqui. Para outro semana, nosso notário verificá-lo e afirma-lo, mientras nosso seguir com a acção do povo e assim entregar o saque no ministro. Terminando, nosso espera que nós possa receber um contesta por escrito do ministro Otmar Odeber de dois vezes 24 horas, que decisão ele atua enquanto nos peticão. Obrigado. E afirma-lo? E afirma-lo nos tira-lo, que é um notário. Ok. Ok, é um tempo, é um tempo que não acaba ainda, mas é dolor de comerciante, agora está passando e trajador. Nós precisamos, por favor, não tarda assim na larga. Vai ao vosso, ministro, e mostrei que acaba a pagar vários de nós firmas, para uma solução bem mais liga. E vou seguir, porque nós temos aqui planejado, para aqui 12 horas, para nós virar o ministro. Mas, nós vamos fazer ação aqui, ok? Junto com o Humber, ok? Nós dois acarados no full centro da cidade, nossa parte de flyers. Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, ministro, e temos aqui, o ministro, para virar o firma e nos manifesto. E temos aqui, o ministro, mas não temos aqui, o ministro está presente, temos aqui, o ministro está feito. Quem afirma, é que não está parado, é dolor, não tem, não tem. E nós arrubamos, com a nossa estima, e nós todos temos que viver em gelo, e duchos, alegres, de maneira que o lema está dizendo, um ducho arruba, arruba, ducho terra. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Gibbs. Obrigado, Sr. Gibbs. Obrigado, Sr. Gibbs.